Uma mulher identificada como Ana Maria de Oliveira Brito, conhecida por praticar vários furtos de joias em joalherias de Panaíba, foi presa. Ela só vai dar joia, né? Ela só quer saber beber, né? É anel de ouro, de couro nunca, né? Só o de ouro. Ao vivo, vamos falar com a Verônica Costa. Ela botava a mão, mas agora botaram algema na mão dela. Dá um recado aí, Verônica Costa, por favor. Oi, Beto. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Era exatamente dessa forma, Beto. Era botando a mão. De acordo com a empresária, ela chegava na joalheria, ela pedia para ver as joias, e assim que a vendedora colocava essas joias no balcão, ela colocava o celular do lado das joias. Ela pegava o celular e discretamente junto vinha uma peça, guardava o celular na bolsa, mas ela sempre dava um jeitinho de colocar uma outra peça no bolso. Segundo a empresária, esses roubos começaram no mês de maio, quando a equipe começou a suspeitar de que pudesse ser essa mulher, até então não tinha como provar, e foi se arrastando de maio, quando os roubos iniciaram na joalheria, até o dia de hoje, era a quarta passagem dessa cliente já pela joalheria. No mês de julho, ela foi até o estabelecimento mais uma vez, e o prejuízo que ela deixou lá foi de 7 mil reais, avaliado todos em peças de ouro, anéis. E dessa vez ela voltou à joalheria, já com o inquérito que já havia sido instaurado, ela volta a essa joalheria e ela tinha uma exigência. Ela ligava à joalheria, marcava o horário e o dia que ela iria passar por lá, e pedia para ser atendida por uma atendente em específico, era quando ela cometia o furto das joias. Dessa vez ela levou um anel e levou um par de brincos. A polícia foi acionada, a equipe conversava com ela, deixou ela à vontade na joalheria, e quando a polícia civil chegou, conversou com ela, ela confessou e entregou o anel que ela tinha colocado no bolso da calça e entregou esse par de brincos guardado ali na bolsa. Já existe esse inquérito instaurado, inclusive ela já está na delegacia, prestando depoimento, assim como vendedoras e a dona da joalheria, que mantém o estabelecimento comercial há seis anos no município de Parnaíba, e dessa vez passou por essa situação constrangedora de precisar acionar a polícia em virtude de furtos causados por uma cliente, que é natural da cidade de Buriti dos Lopes. Beto. Tá certo, então muito obrigado. Olha, aquela tal história, né? O crime não compensa, né? A pessoa quer se dar bem aí, roubando as coisas alheias, joias, e olha que muitos desses casos aí, essas pessoas aí invadem, mandam outras pessoas invadirem casa, vão em joalherias e pegam no momento que a pessoa não está nem vendo direito, e aí se aproveita daquele momento para poder roubar. É um negócio desse... Meu Deus do céu, para que isso, né? Para que uma coisa dessa? Tá aí, ó. Agora está presa, vai responder pelo crime.